e tá filmando ele é que dá um salve para rapaziada beleza o dia aí é o leque engatado aí ó no manhoso leque no pezinho aô estoura ela tá pescando aqui no rádio aqui ó tá pescando ele leva recuadinho aqui ó é pescando bem na margem aqui ó ó minha servadeira ali ó pertinho tão pescando bem na margem aqui ó ali tá o andrézão ali ó truta é isso aí ó começando o dia 11 horas beleza é isso aí rapaziada tancão tancão tá começando a ativa cadê leque vamos mostrar a antena o leque tá pescando no pé leque ó vou mostrar um modelinho que o simplesinho olha que tá pescando nesse modelo aqui ó e por exemplo que não se não adora aí ó o pezinho simples tá encostando vou ajudar ele tirar o peixe aí falou rapaziada depois nós mandar umas fotos saiu uns peixe bom aí vai tá saindo os peixinhos legal para dar brinquedo